Como é que é, malta? De aqui para o mundo, Hilário com vocês. Sejam bem-vindos aqui ao canal Playroom e à série GTA IV. Portanto, temos aqui já o Nico Bellic e estamos aqui no quarto em Bohan, não é? Portanto, se vocês se recordam, no último episódio, nós tivemos ali uma revelação bombástica, amigos, não é? Portanto, andávamos a namorar uma agente infiltrada do governo, ok? De alguma agência governamental. Aí está, eu a falar no diabo e o diabo a contactar-nos. Portanto, vamos lá ver o que é que ela quer, amigos. Minha nossa, amigos. Portanto, eu enganei-me, ok? A Mallory é a namorada do nosso primo, ok? Portanto, a Michelle é que... A Michelle é que é agente infiltrada, ok? Portanto, vamos lá ver aqui a mensagem. Pena que não pode sair comigo, primo. Vamos fazer algo juntos em breve. Ok, vamos apagar esta mensagem. E agora, vamos ver se calhar... Não sei qual destes gajos é que nós iremos agora trabalhar, amigos. Não sei o que é que vocês acham. Deixem aí nos comentários, por acaso, quem é que gostava mais que eu fizesse agora missões. Com estas revelações todas, vamos lá ver aqui o mapa, só por acaso. Portanto, temos aqui o Francis, não é? Depois temos a Elisaveta. E temos aqui o Playboy X. Já agora que vocês falam nisso, eu gostava de explorar aqui... Portanto, se calhar não vamos ter grande tempo, ok? Vamos então antes à Elisaveta. Por acaso, estou curioso para saber o que é que ela planeia fazer desde que ficou sem a coca, não é? Depois vamos então fazer umas roupinhas. Fazer ali uma compra de roupinhas, não é? E acho que isso vai ser bacana. Portanto, vamos lá prosseguir aqui com o nosso savezinho. Eu acho que este GTA está a ter uma história fantástica, ok? Ainda melhor que GTA 3. Está espetacular. Estou gostar bastante. Não estava nada à espera daquela garra ser uma agente infiltrada, ok? Portanto, eu acho que até já me enganei. Não era aqui assim. Seria ali para cima, não é? Ok, agora vou ter que pular aqui um... Ah, tem aqui umas escadas. Ok, fixe. Portanto... Vamos aqui a Elisaveta. Tenha piedade. Nossa senhora, agora estou muito curioso. Ei, cara, isso está ficando fora do controle. As polícias estão por mim. Eu posso sentir-lhe. Então? 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 Então eu vou ir à prisão? Por um tempo de tempo? Então a minha vida está terminada? Ah, tudo isso está funcionando? Não estou lá, cara. Estás, estás. Estás com o... Ah, sendo duro em um mundo humano. Eu acho que não era tão duro, hein? E Jesus? Oh, Jesus. Jorge, você se tornou em um país? Todos são um raço! Não eu. O que é? O que é? O que é? É as ruas, cara. Ok, espere. Ok, cara. Isso é o que o Manny é todo, cara. Manny, 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 Manny. Agora, a palavra, cara. Você melhor parar de descerar na minha ruas, cara. Nós não queremos mais mais. O que é? 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 As ruas têm falado. Agora, deixe-me a minha pessoa alone. What the fuck, meu? E o Nico? O que você está fazendo aqui? Pronto. Ah... Eu não estou no mundo para isso agora. Foda-se. Bem, ele disse que ele ia cair o negócio. O que é? Você pode me ajudar a limpar esse problema? Tem um médico e um broker que pode ajudar. Vamos. Vamos colocar ele no meu carro. O que é com o caralho? Tem um médico, meu? Tu achas que com o tio na cabeça vai resolver o problema? Com um médico? Ah... Ok. Leve os corpos para o médico, amigos. Mas qual médico? Meu Deus, estão mortos. Levaram os dois chumos na cabeça, meu. Foram-se. O que é que se está aqui a passar, amigos? Minha, que coisa, meu. Isto está cada vez mais confuso. Portanto, o Manny apareceu ali, armado em caminhão, a confrontar um traficante. O que é que ele estaria à espera, meu? Claro que ia levar chumos na tola, não é? Opa, a sério, meu. A sério, amigos, isto está muito bacana. Muito bacana. Eu acho que vocês devem comprar o jogo, ok? Devem comprar o jogo porque é muito fixe. Se vocês são pães da série GTA. Fechar o porta-malas. Que melhor. Oi, Little Jacob. Ai, ia agora abrir o suco com meus amigos. Eu vou fazer algo mais rápido, mas eu não quero que os policiais vejam vocês. Minha nossa amigos, agora pensei que aquilo não dava para fechar, vá lá. Vá lá que há um comando para aqui fechar, fosca-se. O carro está super lindo. Portanto, vamos ter que levar estes gajos ao médico, seja lá o que é que isso for, não é? Não faço muita ideia, será que eu posso fazer desaparecer? Só pode, não é? Ai, a sério meu, cada vez que fomos bater com o carro. Ai, há boa fechar aqui. Minha nossa. Vamos ter que ter cuidado com isto. Não posso bater aqui com o carro, porque senão... Acho que a missão vai fracassar, não é? A missão deve ir fracassar. Portanto, temos de ter cuidado. Não estamos muito longe, acho eu. Acho eu. Não estou. Era para cortar ali e eu cortei aqui. Ok. Vamos voltar para lá então. Agora é esquerda e depois novamente esquerda. Portanto, é aqui assim. Onde é que é entrado? É aqui. Ok, deve ser aqui no vivo. É isso. Ok, exatamente. Vamos lá ver agora o que é que se vai passar aqui, malta. Será que vão dist... Ui. Estou ouvindo que você vai cuidar deles? E causas naturais? Claro. Parece que parece que uma peça na cabeça é tão naturais como se fica em esta cidade. Eles não eram enfermos, eram eles? Não? Tivemos alguns problemas com os enfermos. Ninguém quer uma peça se é ridícula com tumores, hein? Você sabe o que eu quero dizer? Não. Caralho. Parece que a peça foi através do o olho desse. E o preço dos olhos é através do rosto no momento. Ok. Posso te deixar com esses ou o que? Claro. Eu vou ter esses órgãos fora na rua em não tempo. Eles vão ajudar muitas pessoas. Ele estava tentando ajudar as ruas toda a vida. Talvez ele estará fazendo isso agora. Portanto... Era uma vez o Manny, não é? O Manny era uma vez. Já não volta a contar mais histórias nenhumas. Portanto, está tudo ok. Agora, temos aqui o Francis. Oi? O médico tem aquilo. O médico tem aquilo. Boa! Uma coisa mais para me preocupar. O calor está fechando, Nico. Esta partida particular está acabando. Ok, vamos lá então afanar aqui o carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Portanto, já fizemos esta missão para a Elizabeth. Ok. Então agora, vamos aqui ter com o Francis. Playboy X. Ok. Vamos ter com o Playboy X. Damos aqui a volta. Olha este, olha este. Eu espero que tenhas insurances. Eu também espero que tenhas seguro. E aí, o gajo ainda sobreviveu, mano. Porra! É R.I.S., o gajo? O gajo é R.I.S., amigos. Olá. Nico e Patrick McCreary. Opa. Você me fez um trabalho para a Elizabeth Torres juntos? Você quer dizer que eu salvou a sua assa? Bem, se eu tivesse conhecido quem era tão grande para você, eu teria pedido que eles me matariam. De qualquer forma, se você está em necessário de mais um bom homem, eu tenho necessário de um bom homem. Venha ao meu irmão, na Avenida de Savanã, em Meadows Park. Eu sempre precisava de dinheiro. Vejo você lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, sim. Espera aí. Portanto, já temos mais um contacto. Um contacto, aliás. Packy. Packy McCreary. Isto, por acaso, vai ser interessante. Porque... Não sei até que ponto este Packy não estará ligado com o outro gajo. Bem, já, agora podemos ir por aqui, né. Eu ia agora voltar para trás, mas acho que por aqui também dá, me parece. Eu morro no fuck you up, então não vais, achas que vais, mas não vais. Ora bem, parece que estamos assim no timing certo, o outro caminho se calhar era mais direto, não é importante, mas aqui também lá vai ter, vai se calhar é dar uma volta um bocadinho maior. Mas pronto, se fizermos a generada não saí da certa ali na ponte. Então, vamos ter que nos aguentar, portanto agora aqui à esquerda. Vamos passar aqui novamente a ponte para o outro lado. E foda-se. Ih, caralho, não. Portanto, eu entrei na ponte do lado errado, não é? Era para entrar daquele lado, ok. E agora vamos aqui, a ponte toda é sentido contrário, muito bom, vamos tentar passar aqui. Que grande acidente, amigos. Isto é uma das coisas que eu não gosto neste GTA. Portanto, batemos com o carro, o gajo sai com o speed. Enfim, sai com o speed de porta fora, não é? E não parece um bocadinho real, não é? Porque é que ele não haveria de usar assim, só porque é um criminoso. Isto é um bocadinho estapafúrdio, mas... Ok, parece que é para alguém. Foda-se, isto é difícil. Bem, estamos a chegarem já aqui no quarteirão. Ok. Agora aqui assim. Ora bem, portanto, estamos aqui na casa do Playboy X. Que bruta casa mesmo. Desconstrução para iniciantes. O que é que isto? Vamos lá ver o que é que isto nos reserva. Ei, o que é que é que é que isto? Ei, vamo lá. Senhoras, dê-me uns minutos para fazer o negócio. Essa é a minha cidade. Vejam lá. Todas aquelas pelas pelas lá. Mano, a porra é louca. Então acho que você vai fazer bem. Sim, ok. Mas, o que é você? O que você te motiva? Bem, eu preciso de dinheiro. Isso pede. Eu posso fazer. Eu não me importo se eu morro ou morro. Eu estou procurando alguém. Alguém especial? Sim, você poderia dizer isso. Então, por que você me precisa? Eu sempre estou procurando bons homens. Mas em meu trabalho, as pessoas mudam. O dinheiro muda as pessoas, não eu. Eu ainda estou procurando essas ruas. E eu ouvi coisas boas sobre você. Ok, mas eu estou avisando você. Eu não estou a low-budget. Eu parece que eu morro, low-budget, garota? O que você quer? O que você quer? Tem alguém aqui para você. Dwayne ou alguma coisa, eu não sei. O que você quer? O que você quer? Meu cara! O que você quer, filho? O que está acontecendo? Você não me disse que você estava saindo? Mano, eu poderia ter passado na partida. Fiquei um futebol. Eu me chamo. Um par de vezes. Mano. Ei. Dwayne. Esse é o Nico. Ei. Esse cara deve estar. E aí. 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 Se você me ajuda, só se liga. Ei. Esse Slavic não é bom. Ele pode me ajudar. E aí. 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 Já não estás a gostar da brincadeira, né? Pois. Ele agora vem para mandar. E aí. Não tem gente rápida para me esquecer. Hum. Algumas gente. Sim. É. É verdade. Onde você saiu? Prisco. Ok. Duane. Nós temos uma rua. Por favor. Faça-se em casa. Dois. Isso é o seu casa. Tem dinheiro. Mas deve estar infiltrado. Não amigos. Eu acho que sim. Não sei. Isto é um bocadinho suspeito. Ele sai agora. Deixou armas num carro. E um beco no centro. Ok. Certo. Poxa. Não sei. Olha... Ex... Eu não sei o que você está indo para ele, essa cana de mim vai ser mais forte para os soldados no lockdown depois disso. O que é para mim? Eu lhe darei o que você precisa, frio, duro, caralho. Isso é o que você está procurando, certo? Amongst outras coisas. Eu não sei o que bom o seu plano é, Playboy. Se eu puder sair dos caras no site, não vai haver mais? Se é um problema de união, não faz isso mais maior que alguns caras com armas? Caralho! União é apenas uma palavra para a mafia. Estes caras estão procurando o nosso garoto, nosso homem, por dólares, só porque ele não é de aqui. Quando nós arrumamos as pessoas, eles percebem que ele não é um caro que se machucar, e eles vão voltar, ok? Caralho, Youssef é de Dubai. Ele é um africano, e ele vem para a cidade de Liberta para fazer um grande. É meu dever de assistir esses caras de trás. Minha ancestrais vêm de África. Agora ele vem um pouco mais tarde. Eu e ele podem ser coisinhos, caralho. Eu acho que você pode olhar para a mapa, Playboy. Dubai não é um africano. É tudo o mesmo. África, América, Dubai... Não importa. Nós somos irmãos. Espiritualmente, eu quero dizer. E essa é a coisa importante. Portanto, são irmãos de Dubai. Da África. Minha Nossa Senhora, meu. Isto é divertido. É muito divertido. África fica no Dubai. Estamos sempre a aprender coisas, amigos. Estamos sempre a aprender coisas novas. Portanto, era para ali. Ok. 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 Vamos lá então ao Dubai, não é? Vamos lá fazer aqui a missão do Dubai. Jesus, calma aí. Calma contigo, rapaz. Eu deixei um pouco de calor para você naquele carro, Manny. Você vai ser acostumado. Sniper, armas, grenades, toda aquela coisa. Chiiipa. Chiiipa. Qual é o carro? É este aqui? Bora. Vamos ter que apanhar as armas, ok. Que caralho. Qual o outro? Qual o outro? Caralho! Eu precisava encontrar um gato como você! Um malvado morrido que não tem medo de tomar os mentes. Sim, bem, eu preciso de dinheiro, então você está em louco. Você vai dar um pouco de baixo lá, garoto? Eu vou te torcer. Mano, deveria ter um bom negócio de cima. Ok, portanto, ilumine os seguranças. Ora bem, aí agora Jesus! Onde é que os gás estão? Portanto, este já foi. Ele já foi. Está aqui em cima também. E agora? Temos aqui sim outra, é isso? E agora? Temos aqui sim outra, é isso? O que é isso? O que é isso? Vá para o canteiro de obras e encontre o primeiro líder sindical. Vá para o canteiro de obras e encontre o primeiro líder sindical. Ok amigos, agora vamos ter que procurar os gás, os chefões lá dentro, não é? Portanto... Agora vai ser mais complicado. Isto aqui até que foi fácil. Agora vamos para ali, armados em cowboys, é que vai ser a parte mais difícil, não é? Portanto, mas vamos a isso. Não há nenhuma missão que não consigamos fazer. Ok. Acá seguimos. É melhor trocarmos a arma agora. Isso. Utente-se. Vamos aqui com uma AK para as chufas. Agora temos de ter aqui bastante cuidado, porque eu até nem tenho colete. Por isso... Eu não tenho aí colete. Temos de ter cuidado onde é que os gás vão vir. Vamos prosseguir por aqui. Vamos lá ver se vimos aqui... Bandidagem. Será que o gás anda por aqui, não? Vamos lá. Tento. Tense! Pua, des... O outro gajo está ali escondido. Bora. Bora, mata o gajo. Obrigado. Obrigado. Por favor não me matem, eu tenho dinheiro. Eu tenho você, pummel. Eu vou para ele. Você acha que eu estou escondendo? Não se levanta. Não se levanta. É isso mesmo. Não se levanta. 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 Portanto, eles estão aqui a vir em catadupa, não é? Vamos ter que nos proteger aqui bem. Nós temos esse cara escondido. Ele é um cara morto. Eu preciso de você. Eu tenho você agora. Onde é que tu estás, pá? Estás aí. Onde é que o gajo está? Não estou a ver ninguém. Estás aí, cabrão. Não. Tem. Ei, dê-me um pouco de cobre aqui! Onde é que tu estás, quebrão? Mostra-te! Tem que ter cuidado porque eu não tenho colete, não é? Não tenho colete, portanto... Vou pôr agora a Sniper A Sniper A Sniper A Sniper Portanto, agora deve ser por aqui Será? A Sniper 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 Pronto, já acabamos com o cagar a este gajo, não é? Como se resume aqui dizer Não sou lá muito bom a atirar granadas Mas isso também não interessa para nada enquanto tivermos armas A Sniper A Sniper A Sniper A Sniper A Sniper A Sniper Ah... Ah... Yeah! Yeah! Any last words? Stay down there. That guy is to eat. Shit! Man... Best watches though. There'll be more than my più caps turning up. Thanks to the warning. Time to feed... Don't make me kill you. Your money! You can't stop and turning up. I think our boy is making a roof for it. You look good! I'll do my best. Eu acho que o cara está a fugir, não é? Eu acho que o cara está a fugir, eu acho que o cara está a fugir, eu acho que o cara está a fugir. O cara está a tentar fugir aqui de mim, não é? O cara está a fugir, eu acho que o cara está a fugir, eu acho que o cara está a fugir. O USPA não vai me levar para o cat, mas quando eles ouvirem sobre isso, eles vão começar a ouvir o playboy. Vamos lá ver. Portanto, isso basicamente é aquilo que tu dizes, não é? Agora sim, se vai ser assim ou não. Portanto, amigos, é mais uma missãozinha aqui do GTA, espero que vocês tenham gostado, GTA 4, não é? Espero que vocês tenham gostado, bora lá deixar aí o like, ok? Aqueles comentáriozinhos a dizer o que é que vocês estão a achar. E muito obrigado por terem acompanhado, ok, amigos? Vemos-nos no próximo episódio e fui! Obrigado! Tchau, tchau!